Estamos no Estádio do Dragão para ver o Porto de Manchester United para a Liga Europa. Porto, 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 Porto! Olhem para este ambiente, que loucura! Mano, o que é isso? Ah, o que é isso? Ganhei! Que loucura! É ver a onda do Dragão! Meu Deus! Que loucura! Olhem para este! Boas a todos, malta, e sejam bem-vindos a mais um vlog. Estamos no Estádio do Dragão para ver o Porto de Manchester United para a Liga Europa. Vai ser um grande jogo, certamente o Porto precisa da vitória especialmente, pois o que aconteceu no último jogo na Noruega, e vamos esperar que seja um grande ambiente, um grande jogo com muitos gânticos e muito bom futebol. Siga, vamos ver o ambiente e entra para o estádio já já! E já cá estamos, estádio do Dragão para uma noite de Liga Europa! Coisa linda! Ainda vai encher que isto hoje vai estar à pinha! Bora lá! E bem, já temos os guarda-redes do United a aquecer deste lado. E do outro lado, os guarda-redes do Porto. Bora, bora! Dio Costa dá uma lição aqui ao United, vamos! Ora, e já entra a equipa do United, debaixo de muitos acebios aqui dos adeptos do Dragão, mas também debaixo de muito apoio da claque e adeptos do United lá em cima. E logo a seguir entra a equipa do Porto! Ainda faltam 37 minutos para começar o jogo, vamos ver agora o aquecimento! Bruno Fernandes, será que vai fazer alguma coisa hoje? Espero que não! Garnaccio! O gajo mais overrated do United! É o Garten! Vamos acabar de ver aqui o aquecimento de ambas as equipas, e depois vamos ver os 11 iniciais e dar o nosso prognóstico. Depois temos um pré-jogo provavelmente muito bom, quero acreditar que vão haver fogos. Vamos lá! Temos uma noite de futebol incrível pela frente! O Bruno está forte, né? Os SuperDragões vão se compondo, e temos ali já cada vez mais adeptos do United. E não rás forte, craque no IFC, né? Este gajo destruiu o Ronaldo do United! Brancada n'e-lo! A equipa do Porto já está a relinçar a reflera ao balneário. E a equipa do United também já começa a recolher ao balneário Temos pré-jogo já já Ora, e temos aqui o 11 do United e os suplentes Que foi a equipa forte, não é? Mas a equipa não é tudo que especialmente contém um tenag Treinador Ora, e vamos à equipa dos Dragões E o Costa E o Stáquio U V Galeno Gonzalo Varela Mário Bora Pedro E estes são os suculentos para o banco do Porto. Bem, malta, sem muitas espinhas, vou dar aqui nada mais, nada menos do que um 2 a 1 para o Porto. Com um gol de Samu e um gol de Galento. Para o United, vou dar um gol por Rio de Fernandes. Vamos lá ver se deu certo. E agora vem o índole do Porto, com uma coreografia aqui, com muitos papéis em forma de taça. Vamos lá. Olha para isto, coisa linda. Olha para ali, MC Porto, meu coisa linda. Oh campeão do meu passado. Coisa linda. O teu Brasil abençoado. Porto, 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 Porto. Porto, 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 Porto. Oh campeão do teu passado. De vitórias sem igual. O teu Brasil abençoado. O teu Brasil abençoado. O teu Brasil abençoado. Porto, 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 Porto. Porto, 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 Porto. 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 Que grande pré-jogo aqui do Dragão. Estamos prontos para o jogo da Liga Europa. Vamos lá. Porto. Oh e celebram-se 500 jogos jogados aqui no Estádio do Dragão hoje. Já entram os jogadores bem aqui ao nosso programa. Coisa linda. É muito fundo. Não dá para ver tão bem. Casimiro. Casimiro. Não é habitual ouvir o Inter Liga Europa por ao Porto, mas esta época vai ser isso mesmo. Esperemos uma posição melhor até se ganharmos um lugar na Champions para o Porto nesta época com as prestações das equipas portuguesas. Vá lá. O jogo vai começar. E começa o jogo aqui no Dragão. Vamos lá. Porto tem ganho. E os adeptos do United já se fazem ouvir. O Super não vão deixar ouvir os adeptos do United. Ainda bem. Pode ser perigoso por tentar. Galeno. Meu Deus. Já não há vibes de Galeno contra o Arsenal. Meu Deus. Quem se lembra? Olhem para este ambiente. Que loucura. Toquisteira por nós. Ale. Porto Ale. Olhem. Ai, anda lá. Temos aqui também o coletivo sempre presente. Muito forte aqui na Prova Norte. Perigosa perda de bola aqui, Rashford. Ai, ai, ai. Ai, está feito o jogo do United, meu Deus. Rashford é lindo. Conseguiu voltar e marcar. Lá em cima fazem festa aos adeptos do United. Bem, mas isto é só o começo. Ainda há muito jogo pela frente. Eu acredito que vamos ter uma chance de marcar golos aqui e mudar o resultado. Bem, já recomeçou o jogo aqui novamente. Desvantagem de um golo para o Porto neste momento, mas... Ainda há muito jogo pela frente. Os adeptos do United fazem-se ao Vinton com moral. Mas por agora, calma, que nós vamos chegar lá. Ai, ai, ai. O Samu não conseguiu rematar e houve ali uma queda. Fica-se aqui a reclamar. Saltou-se à mão! Mano, o que é isto? Muitos a subir-os daqui por testes para o tempo que o Nana demorava a ter o pontapé de baliza. Muitos a subir-os! Bem, mais uma abertura para rasfo fora daqui. Mas o perigo que isto foi. O perigo que isto foi. Meu Deus... Está iminente aqui o perigo. Iminente. Aqui uns minutos de jogo e o Porto está a passar mal aqui. Alguma coisa vai ter que mudar. É! É então! Estão a falta ali? Ninguém cruza, ninguém retabola lá no meio. Como é que se passa? Como é que se passa? E o contra-ataque da United. Abre de novo para Rashford, sempre ali. Abre... Ai meu Deus, não sei se entram. Acho que entram. Meu Deus, não acredito. Mais um de United. A bola entra, já é tirada da baliza. Dentro. Impressionante, impressionante. Horrível isto. Isto não está famoso. Não sei se vai ao Vara ou não. Se foi já completamente confirmado. Não dá para ver aqui, não tem aquele ângulo para poder confirmar, mas parece parece que foi mesmo golo e... Isto não está fácil aqui para o Porto. Precisamos mesmo de uma mudança aqui. Ali pela esquerda o Rashford está sempre livre. É via verde, meu. Não pode ser. Gol-validade e já começou o jogo. Ora lá. Porto, vamos animar. É o Porto. Ai... Não chuta! O Canaga aqui a dar instruções a Rashford, mas acho que não é preciso. Está a querer tudo lindamente para ele. Foda-se. Mais uma vez Rashford a chegar à área com facilidade, meu. Isto não pode ser. Está uma casa a arder completamente. Olhem para isto, meu. Só não está feliz com o Vitor Bruno aqui nesta situação. O resultado está complicado e o ambiente também não está melhor devido aqui ao resultado. Aos 20 minutos Porto vai ter que fazer alguma coisa. 2-1. É só o pedeço. É só o pedeço. Faltam mais dois para a vantagem. Vamos. Dois ali ainda. Pê. 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 Vamo. Isto é só o pedeço. 2-1. A reviravolta. Vai chegar. Eu acredito, caralho. Já recomeçou aqui e o jogo novamente foi realmente uma defesa incrível da Onana. e Pepe vai lá encostar, está feito o primeiro golo do Porto, vamos embora. O apoio não para aqui nos Superdragões. Estourcedor, a indignação aqui, Samu leva a Amarelo, 30 minutos de jogo, o Porto precisa de continuar a jogar agora como tem jogado nos últimos minutos, bora lá. Vai ter que sair aqui cartão, Amarelo para o Bruno Fernandes, uma entrada agressiva quando ia limpar aqui a bola ao jogador do Porto. Ai, é tanto jogador do Porto ali, chuta, chuta! Ai, ai, ai! Boa, boa, boa! Boa, isso é incrível! Boa, o Porto, 8 a 2, Amo! Incrível! Incrível! Eu nem amarelo, caralho! Não passarás, United, não passarás! Vamos! É do Samu! Mu! Samu! Mu! Chupa, United! Vamos, caralho! Já está 2 a 2! Eu disse que a devida volta é a acontecer, é só ter calma! É só ter calma! Grande cabeceamento do Samu! Tudo empatado aqui no Dragão! Começamos, voltamos à estaca zero, vamos embora! Agora sim, atitude, vamos reventar com este United! Olha! Olha! Vai sair aqui o amarelo! Para o banco do United! Oh, man! E olha aí o Super Dragões, que apoio incrível aqui! Está uma loucura! Second para a United! Tira isso! Ui, ui, periguesíssimo! Anda outra vez! É mesmo absurdo o espaço que o João Mário dá a Rashford! Eu não entendo! Dois lances de perigo agora! Repai, não entendo o espaço que o João Mário está a dar a Rashford! Não sei! Dar nasce a Anthony em trabalho de aquecimento aos 40 minutos! Que este homem tem jogado, não está escrito! Mais uma vez, Rashford completamente livre ali para receber a bola! Mas pronto! Bruno Fernandes, sai bomba, não! Ai, ai, ai! Que confusão! Aquele lado ali está complicado mesmo! Bem, ficou aqui caído Martínez! Vamos ver aqui se o árbitro autorizou já a entrada da equipa médica! E temos agora aqui uma pausa com 43 minutos! 3 minutos de tempo adicional a partir de agora! Mais uma bola para o Rashford! João Mário a dar o espaço todo! Ele passa por um! Passa pela equipa toda! Foda-se! Que é isto mesmo! Pá, a sério! Não está a dar João Mário este jogo? Que é isto, pá! Há gajos que aprendem à primeira! Há gajos que aprendem à segunda! A gente não aprende! Final de primeira parte aqui no Dragão! 2 a 2 é o resultado! Os jogadores já vão! Prende aqui ao balneário! Dou-se a Mário aqui de primeira parte com o Porto a entrar em 2 gols de vantagem! Mas a conseguir chegar ao empate que é muito, muito importante! Taticamente, é pá! Não está fácil ali! João Mário está a deixar muito espaço aberto para Rashford! Está sempre a aproveitar e a conseguir entrar na área a driblar! Não gosto disso! O resto, Samu, PP, Galeno têm estado muito bem ali na frente nas transições ofensivas! E quando há a opção de finalizar! Tivemos 2 gols para o Porto! O empate está feito! Acredito na reviravolta! Vamos lá ver como é que isto vai ocorrer! Temos mais de 45 minutos de jogo! O ambiente está incrível! E obviamente levantou muita moral do Porto, dos adeptos e o ambiente aqui no estádio com este empate! Vamos lá! Não vai ser fácil! Mas eu acredito que vai dar o 3-2 para o Porto! Vamos lá! A equipa do United já entra em campo! Só falta a equipa do Porto! Garnasho Action na segunda parte! Vai entrar! E já entra a equipa do Porto! Vamos para a segunda parte! Está tudo empatado! Mas espero que não por muito tempo e que o Porto marque o próximo gol! Vamos lá! Vamos lá! Começou a segunda parte! Força-Porto! Olha essa desbarcação! Para o Porto! Não! Não dá para falhar uma destas! Era a reviravolta aqui logo no início! Como? Não dá para falhar uma destas! Era tão importante! Era tão importante! Eu acho que está fora de jogo este lance! Não! Não está fora de jogo! Derrubou! Foi feito! Vamos! Eu espero que não esteja fora de jogo! Passo foi lindo! Grande desbarcação! Meu Deus! É a reviravolta no Dragão! Mito! Parece que está legal o gol! 3-2! Reviravolta no Dragão! Isto é épico! É épico! É épico! É épico! E já podia estar 4-2! Não fosse aquele que falhece! Olha este ambiente! Coisa linda! É a reviravolta! Boa! Boa! Bem Diogo! Estão caladinhos agora os Red Devils, não é? Mas os Super Dragões não! Perigoso aqui o United! Bem agarrado! 49.211 adeptos aqui do Dragão! Coisa linda! Meu Deus! Grande corte! Era o remato do Bruno Poderosíssimo! Bem, 60 minutos aqui até o momento! E bem, o Porto vai-se aguentando, ataques com algum perigo também de ambas as partes, mas está muito equilibrado o jogo neste momento. Vamos lá ver! Vamos ter uma substituição para o Porto agora e queremos garantir este resultado. Então marca mais um para ficar tranquilo. Bora lá, Força Porto! Ai, meu Deus! Ai, ai, que susto! Vai sair o BB para entrar Marquinhos! Vamos lá! O Coletivo costuma estar sempre muito bem, mas hoje estão excepcionalmente incríveis e bastantes também. Olha, olha, olha! Sabu! Ai, ai, ai! O Sabu! Epá, as feixes que ele tem só marcasse um bocadinho demais, meu Deus! Já está bom, meu Deus! Já fez muito bem hoje! Epá, ali, olha, não foi tão bem, mas era uma grande oportunidade outra vez. O Victor Bruno está maluco, maluco! Não sei se houve uma mão ali, hein? E os Red Devils e os Red Devils não fazem barulho há muito tempo, mas pronto, é esta parte do futebol, eu já estou habituados, não é? Oh, não vai entrar o Anthony! O gajo entra com cara de mal, nunca faz nada. E aí está, seus Red Devilsão! Anda Galeno! Ai, ainda se cobrou! Oh, meu, o que é isto? Ai, agora não está a ver tanta eficácia na finalização, mas ainda estamos na frente, por isso, se isso é o que interessa, estamos com 68 minutos, 22 minutos para os 90, segura este resultado de cor, temos que ganhar este jogo, esta reviravolta é incrível! Jesus, este Antanete é tão mal, ele é de que vai ganhar o fonte com a bola! Ui! Nem doeu, já! Canto aqui do United, batido pelo Eriksen, meu Deus! Tira isso! United agora ligeiramente de cima, a fazer alguns ataques, aqui bastantes bolas paradas, não está fácil, temos que mudar aqui isto para o lado do pão! Vai sair, ele está aqui o Samuel, vai entrar Grujic, e deram os gols, vamos embora! Santo Novo! Agora, se o Dennis Lu marcar hoje, eu já sei o canto e caramba! Olhem para isto, olhe Samuel! Olhem! Também há substituições para a United! Mas essas não interessam, vamos, mas é embora! Faltam 12 minutos para os 90, e esta reviravolta vai ser histórica! Bem, contra-ataque perigosíssimo de United, grande recuperação! Então, carequinha, quem teneu a ter um Ronaldo agora, não é? Isto me acha? Quebrão! É Magoia! Maracudno! Meu Deus, meu Deus, isto é, isto tem que dar cartão, isto tem que dar cartão! O que é isto, meu? Isto é um amarelo encarnado, já! A indignação aqui dos adeptos, é ensurdecedor os acebios e buss, e foi mostrado o cartão para o primeiro, segundo amarelo, Bruno está fora do jogo. Hoje já está com o amarelo, este amarelo é claríssimo, e até sempre bem direto pela entrada que foi, ensurdecedor aquele barulho, Bruno Fernandes foi expulso. Bem, deve ser muito duro mesmo sair aqui uma expulsão, que é justa, mas com o estádio que está a subirá, olhem para isto, olhem para isto! Até tiveram que estender o túnel, meu! De qualquer forma, está quase a acabar aqui no Dragão! Eu só quero que o Porto segure este resultado, a vitória é incrível, uma reviravolta! Histórica! E olha o Porto! Meu Deus, como é que falha isto? Ainda dá Porto! Ai, não podia ter lacrado o resultado aqui! Está aqui o United aqui, não podemos vacilar! Ai, 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 bem! Meu Deus! E o Costa, sim, senhor! Grande defesa, vamos embora! Mas atenção, não dá para deixar arrematar ali, vamos entrar agora nos últimos 2 minutos até aos 90, mais descontos, ora lá, assegura o Porto, falta tão pouco! Bem, deram 5 minutos de descontos, acho muito! Outra vez a deixar arrematar, meu! Outra vez a deixar arrematar, meu! Canta aqui para a United! É uma coisa impressionante! Olha, não sei, não sei se o Porto vai conseguir chegar ao Lula ainda aqui nos descontos, vai ser difícil! Agora, as oportunidades que tiveram, mesmo já estando 3 a 2, não dava para ter deixado isto acontecer! Esta já doeu, Joca! E acaba mesmo o jogo aqui no Dragão, 3 a 3 é o resultado! Final muito triste, à par do que podia ter sido, caso o Porto não sofresse este golo, é uma bola parada e estas coisas acontecem, o que não pode acontecer é falhanços, quando o Porto está em vantagem numérica no contra-ataque, tivemos dois lances gritantes, onde poderia ter sido o golo, poderia ter sido um resultado que desse para segurar ao invés do 3 a 3. Bem, de qualquer forma, viveu-se momentos incríveis aqui com esta reviravolta, até ao empate, obviamente! Deixem o like, subscrevam e comentem, sábado vamos estar no Sporting Casa Pia, mas domingo voltamos ao Dragão, para o Porto Braga, e é isso, uma semana cheia de futebol, muito obrigado a todos! E para o pessoal que gosta de AFC, comentário fixado e descrição, tem moedas baratas e seguras! Também temos andado a fazer lives de FIFA na Twitch, por isso para quem gosta é só aparecer! Muito obrigado a todos e até ao próximo vlog! Tchau! 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 Tchau!